Ei, você! Você mesmo! Não espere para fazer sua parte. Vamos acabar com isso? Comece por você. Faça sua parte. Vire potes. Vire garrafas. Tampe caixas d'água. Comece por você. Não deixe o mosquito se criar. Vamos criar somente atitudes. Todos contra o mosquito. Uma campanha Rotary Club Herman Blumenau, 35 anos. E Lince Produtora, 20 anos. Tchau.